Isso me lembra aquela música do Lulo Santos com a letra do Nelson Mota Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar No indo e vindo infinito Acabou, tchau Maia, um abraço Vá viver a tua vida Você podia ter sido um grande presidente da Câmara Se tivesse mantido os rumos que estavam ali no primeiro ano de mandato do presidente Bolsonaro E no primeiro ano de mandato do deputado Rodrigo Maia à frente da Câmara Poderia ter sido um grande presidente O Brasil poderia ter aprovado grandes e importantes reformas Várias medidas provisórias importantes poderiam ter se tornado leis Poderíamos ter, só para lembrar algumas, teve a do futebol Tirando lá o monopólio da Globo Teve uma outra importante do diário oficial Da publicação de balanço nos jornais Teve a carteirinha dos estudantes tirando o monopólio da Uni Sei lá qual é o nome da união estudantil atual aí no Brasil Foram várias medidas importantes Poderíamos ter feito privatizações Poderíamos ter feito vários marcos regulatórios importantes no Brasil Rodrigo Maia teve a oportunidade de entrar para a história como um homem Que ajudou a fazer um Brasil melhor E optou no primeiro trimestre do ano de 2020 Optou pela ganância de querer se tornar primeiro-ministro do Brasil De querer virar presidente Já que pelo voto ele jamais conseguiria Um deputado inexpressivo lá do meu estado do Rio de Janeiro Sempre foi, sempre foi tido como um bobalhão lá no Rio Aprendeu um pouquinho desse jogo no dia a dia na Câmara Mas nunca teve grandes votos E aí sentiu ali a oportunidade, o gostinho do poder De fazer um voo que ele não tem Me perdoe o trocadilho, não tem peso Para fazer Então Já vai tarde Já vai tarde O Brasil se livra do Rodrigo Maia Que está há um ano tentando dar um golpe aí De algum jeito no presidente Bolsonaro Não botou impeachment E coroou isso agora com essa ameaça final De botar impeachment para a votação Não colocará impeachment para a votação Ou não colocou Porque não tinha voto Porque sabia que se colocasse Não teria voto Se não tivesse voto Sairia derrotado, enfraquecido E até agora, até bem recentemente Tinha a expectativa A esperança De Ou primeiro Até pouco tempo atrás Até o STF Reverter ali em cima da hora Uma decisão inconstitucional Claramente inconstitucional Que eles teriam permitido A recondução dele ao carro Ele tinha primeiro a esperança De ser reconduzido ao carro E depois Tinha a esperança De ser De fazer o sucessor Esse grande articulador político Que eu ouvi O tempo inteiro ouvindo Que o Rodrigo Maia É um grande articulador político Que o governo não aprova as reformas Porque não sabe articular Mas o Rodrigo Maia É um grande articulador O Rodrigo Maia é o cara Ele é o cara que sabe Ele é o cara que conversa Com todo mundo ali Que tem os votos na mão Quase que o Eduardo Cunha Uma versão obesa Do Eduardo Cunha E no final das contas A gente está vendo um cara Que foi abandonado Pelo partido que ele fundou Esse grande Estrategista O próprio partido A princípio Abandonou O Baleia Rossi Ontem à noite Liberou a bancada Para votar Me parece que A candidatura do Baleia Sofreu Uma desidratação Para usar o termo Da moda É grande Então o grande articulador Vai sair de mãos abanando Vai começar a voar De avião de carreira Vai ter que voltar Para apartamento funcional Já é muito Já é muita mordomia Que não deveria ter Mas deixa de ter Aquele protagonismo E vai sair Mais do que derrotado Vai sair Humilhado Vai sair humilhado Vai sair escorraçado Vai sair traído Talvez tenha que Mudar de partido Essa é uma discussão Que está aí Estava vendo aí No Anta agora Que Talvez o APS-TB É o lugar dele mesmo Mas é importante saber Que o Rodrigo Maia É o fundador do DEM O DEM Surge da cabeça Do pai do Rodrigo Maia Do César Maia Que resolve orientar O antigo PFL Para uma posição Mais de centro Enfim Para ocupar Um espaço político E vem aí Dessa geração A Semi Neto O próprio Rodrigo Maia Com orientação Do César Maia Então vai aí Corre risco De sair do partido Que ele mesmo Criou esse grande Articulador político O que eu acho interessante Dessa história É que ele Mesmo estando Nesse terceiro mandato Ele é um cara Bastante Malquisto na casa Eu fico bastante Impressionado com isso Adotou muitas posturas Ele fala toda hora Independência da Câmara Independência da Câmara Independência da Câmara É o escambau Independência da Câmara É dependência dele O cara Tocou a casa Com mão de ferro Inclusive com essa Questão de pandemia Ele não deixava Os deputados nem falarem Enquanto eles estavam Com o plenário virtual Não deixava votação Ignorava as questões De ordem Muita reclamação Dos colegas da casa A respeito dele O outro capítulo Aqui que eu tinha Para abordar É uma coisa Que eu acho importante Hoje me perguntaram No pânico E eu tenho muitos Seguidores me perguntando Isso Me fazendo Essa pergunta Que é A gente está vendo E a gente Obviamente não dá Para a gente saber Exatamente Porque É muito Por reportagem De jornal Mas a gente está vendo Um presidente Bolsonaro O governo Tentando agir Para influir Na Na eleição Da presidência da Câmara Está apoiando Vamos lá Começando Pelo fato De que o Bolsonaro Está apoiando Um Candidato Que não é Um candidato Alinhado com as pautas Do governo Não é Não dá para dizer Que o Arthur Lira É um cara Que a gente votaria É um deputado De direita Segundo É uma pessoa Com currículo No mínimo Complicado Tem aí Um monte De processo Tem condenação Tem condenação Na esfera cível Um monte de operação Em cima dele É um deputado Enrolado Vamos chamar assim E terceiro Pelo fato Que o governo Está Liberando Emendas Está liberando Cargos A gente não sabe Exatamente quais cargos Mas o governo Está agindo O governo está agindo A princípio agindo Na presidência da Câmara Tem uma declaração Que saiu no ANTA Também do deputado Eduardo Bolsonaro Que diz assim Não vi nada disso Oferta de cargos E mesmo como eu falei Pouco importa Essas questões Eu quero saber De eleger um presidente Que não vai deixar Caducar as medidas provisórias Um presidente Que vai pautar As matérias Que estiveram no centro Das eleições De 2018 Então ele está Dizendo assim Não estou vendo Mas se estiver acontecendo Isso é o menos relevante E aí Eu acho que uma parte Do eleitorado Do Bolsonaro E uma parte Dos grandes Dos nossos espectadores Do Terça Libra Deve estar assim Pô Peraí A gente votou no Bolsonaro Porque ele dizia Que não fazia Política do jeito antigo A gente votou no Bolsonaro Porque ele era um cara Diferente De fora do establishment A gente votou no Bolsonaro Porque Ele dizia Que esse jeito antigo De fazer política Que atrapalhava o Brasil E no entanto A gente está vendo O Bolsonaro Governo Apoiar um candidato Enrolado Que não é De direita Não é como se Sei lá O Bolsonaro estivesse apoiando Luiz Felipe de Olhães Bragança Para o presidente da Câmara Não é esse cara Está com um candidato Aí do centrão Bem politicão Tradicional Mesma coisa foi Para a presidência do Senado E o governo Liberando emenda E troca de carro Pô, peraí Estou me sentindo traído Como eleitor E existe uma sensação De uma parte grande Do eleitorado A esse respeito Ao que eu respondo Com muita tranquilidade Eu falo o seguinte A gente passou um tempão Dizendo Que o Bolsonaro Não sabia Negociar com o parlamento Eu Fui muito Duro Nessas críticas Ao presidente Agora Que ele Está negociando Com o parlamento A gente Tem que Bater palma Por quê? Porque a gente vive Num regime Presidencialista Da república Presidencialista Um monte de coisa Que o Bolsonaro Queria fazer Não fez Porque não tinha Articulação na Câmara Não tinha Base na Câmara Quase caiu Porque não tinha Base em interlocução Na Câmara Desde o início Está com essa Relação Mais Dura E separada Agora eu falo o seguinte Meu amigo O parlamento Que está aí É esse O parlamento Que está aí Não é o parlamento Da Suíça Não adianta o Bolsonaro Querer Fazer uma Uma Composição Com parlamentares Suíços Desculpa Luiz Felipe Juliões Bragança Talvez o meu deputado De preferência Lá na Câmara Um deles Tem outros bons Mas Não vejo o Luiz Felipe Com grande diálogo Com a turma do Centrão São linguagens diferentes Não vejo o Luiz Felipe Construindo uma Pelo menos nesse momento Talvez ele chegue lá um dia Mas construindo aí Uma maioria Em torno de uma votação Não vejo Então a gente tem que ter Um presidente Que converse Com o presidente da Câmara Para a gente ter As reformas Que a gente quer As pautas Que a gente quer As medidas provisórias Que a gente quer Os marcos regulatórios Que a gente quer Uma reforma Que é coisa Mais importante Do que a PEC Do voto impresso E para isso Não adianta Meu amigo A linguagem É essa A linguagem é Emenda e cargo E sempre foi assim E desculpa Era assim no tempo Do meu avô Era assim no tempo Do meu avô O que acontece As pessoas que votam Com o governo Fazem base do governo Fazem parte da base do governo Querem o que? Participar do governo Tem alguma coisa de ilegal nisso? Não Tem alguma coisa de imoral nisso? Não Os deputados Esses partidos Que foram eleitos Eles foram eleitos Para um ramo Do governo Um ramo do poder Que é o poder legislativo E se vão fazer parte Da base do governo Querem integrar o governo E se querem integrar o governo Querem emendas Querem participação no governo Querem o que se chama de cargos Os cargos Não é uma troca De cargo financeiro É uma troca De posição De ação Dentro do governo Então a gente está vivendo Um momento Que é Onde eu acho Finalmente Me parece que finalmente O presidente Bolsonaro Está fazendo uma articulação Nesse sentido Eu falo isso com muito conforto Ah Paulo você está passando pano Para o Bolsonaro Eu falo não Essa é a mesma postura Que eu tive desde sempre Algumas pessoas Não tinham essa postura Falavam que o Bolsonaro Não tinha que negociar E aprenderam Ao longo desses últimos dois anos Que não é assim Que a banda toca Não é assim Que a banda toca Não adianta Tem que compor com os caras O modelo presidencialista É feito para ser assim O parlamento pode muito O parlamento pode muito Então Não é passar pano Não é É compreensão De como é que funciona A política Ah mas Paulo Eu não queria que a política Funcionasse assim Eu queria que os nossos parlamentares Tivessem Eles têm que votar Não adianta Não ter que negociar Com esses caras Eles têm que votar Pelo que é melhor Para o Brasil Eu falo ok Beleza Dois anos Tem eleição No parlamento Lembra disso Lembra disso Quando você votou Com um candidato Que fazia a arminha Com a mão Que traiu Lembra disso Quando você lembrou Que você votou Na Bolsonaro De saias Que virou blogueira Fit Lembra disso Quando você Pegar lá O outro lá O ator lá Que falava grosso Dizia Pô Não sei o que Vou fazer Vou acontecer E agora Fica fazendo CPI do leite condensado Sei lá o que Entendeu Então você lembra disso Hoje Os caras que estão lá São esses Do lado do Bolsonaro Lembra disso também Na hora que você For lembrar De dar apoio A quem que você vai dar apoio Porque vão ser Eleitos lá Os 1513 Vão ter 1513 eleitos Não tem jeito 513 né Ainda são Alguém me lembra Isso 513 Isso mesmo Acho que ainda são 513 Vão ter 503 eleitos Isso aí Faça o que o presidente Faça o que fizer Vão ter 503 eleitos Ah não quero apoiar ninguém Não quer apoiar ninguém Você vai ficar A mercê Da emenda Do cargo Não sei o que Ah quero apoiar E vou apoiar Os meus candidatos Então escolha Melhor quem que você vai apoiar Comece a pensar Se você for fazer Reforma ministerial Presidente Se eu começo a fazer Reforma ministerial Não pensando só Na sua composição Para o parlamento agora Mas pensando em qual vai ser A sua composição Do próximo parlamento Caso o senhor seja eleito Porque é assim que se faz política Sempre foi Se o senhor tivesse composto E feito uma boa base Para a eleição municipal O senhor já teria começado A construir os tijolinhos No parlamento de 2022 Teria começado Porque assumiu o mandato Em 2023 O senhor já teria Não fez O senhor omitiu Na eleição municipal Largou mal Ficou com poucos candidatos Na mão Infelizmente Os prefeitos foram eleitos Com o apoio do senhor O senhor apoiou Então Política Meu amigão É assim que se faz O que não implica Em corrupção Diferente corrupção Diferente Corrupção que o PT fazia O PT pegou Esse sistema Que era o sistema Que Desde que o mundo é mundo Está vigente E transformou Num sistema Onde é o seguinte Amigão Me dá dor de cabeça Não vem com esse negócio De só Participação Não sei o que Quanto é que é Para você votar comigo 30 conto por mês Toma aqui Marcos Marquinhos Marco Valério Arruma aí 30 mil Para o deputado Não sei o que Toma aqui um contrato De publicidade Com o banco do Brasil Aí puta Deu ruim nesse sistema Não tem problema não Calma Vamos lá Vamos organizar a base aqui Problema Quanto é que você quer Ah é Dois milhões Para a sua campanha Não tem problema não Porra Debreche Dois milhõezinhos Aqui para a campanha do cara Porra Te dou um contratinho Aqui com o Mobrinha Que a gente vai fazer Te dou um contratinho Aqui com a Petrobras Esse é o sistema ruim Esse é o sistema errado O sistema ruim Esse é o sistema da corrupção Esse é o sistema Do desvio de verba pública Agora Emenda Principalmente com orçamento impositivo Emenda é emenda Tem que tentar no orçamento Para isso E aí você vai fazer As emendas Para favorecer Os candidatos Que fazem parte Do governo Normal Você vai dar Posições e cargos De participação Para trabalhar No governo Pessoas que fazem Parte da base do governo O que é atípico No governo Bolsonaro Desculpa se eu estou me estendendo Mas o que é atípico No governo Bolsonaro É você dar Participação no governo Para a oposição Porque tem Não sei quantos cargos Em comissão Milhares de cargos Em comissão Que estão na mão De partido da oposição Dentro do governo Estou errado Ou estou falando a verdade Está certíssimo Isso é que é o anormal O anormal não é você Virar e falar Não meu amigão Você é do Sei lá Do DEM O DEM faz parte Da base do governo Então o DEM vai votar Junto com o governo Nas medidas do governo Beleza Então o DEM faz parte Do governo Então toma aqui DEM Você vai cuidar Dessa, dessa, dessa Dessa área do governo Eu vou delegar para você Toma aqui Você vai botar as pessoas Da tua confiança Nessa função Você é governo O estranho É o seguinte DEM Você faz parte do governo Faço Não, então Eu não vou te dar Posição do governo não E vou manter aqui Os caras do PT Vou manter aqui Gente, sei lá Do PMDB Que faz oposição ao governo Hoje em dia Então enfim Eu fiz a explicação Um pouco mais longa Mas é porque tem uma parte Grande, desculpa Mas é porque tem uma parte Grande do eleitorado Que está confusa com isso E os MBL Os Nando Moura Estão tendo ataques De faniquito Porque, desculpa É tudo cabacinho Tudo cabaço Não sabe qual é a política E o presidente Bolsonaro Era meio cabaço Nessa história também Ficar entre nós Estava lá um tempão Estava lá um tempão Estava lá um tempão Mas como deputado de baixo clero Então agora A gente vai ter aí Arthur Lira Não pensem que Ao que tudo indica Não pensem que vai ser Uma maravilha Não é o De novo Não é Luiz Felipe De Orleans e Bragan Não é Gostaria que fosse Não é Vai ser Arthur Lira E a relação Vai ter momentos De altos e baixos Espero que não tenha Tantos momentos de baixos A quando ele tentar Dar um golpe no presidente Mas é isso aí É o parlamento Que a gente tem Então é isso galera Vamos em frente Tantos momentos de baixos Tantos momentos de baixos E aí